Música Felizmente as pessoas acabam até por roubeira, né? Mas tem um pouco de inveja Música O bonde é zica, o bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia, no mundo dos tentações Cinco mil reais você gasta no camarote até o infinito Cinquenta, sessenta, setenta mil O bonde é zica, o bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia, no mundo dos tentações Quando nós chega na balada, nós reserva o camarote Traz logo minhas bebidas Pô, porque a firma é forte Então chama o garçom Traz o uísque e chandão Com as melhores do lado No mundo dos tentações Nossa roupa é importada O perfume do mais caro Tem captiva, café, café Carreio e o camarote Nosso bonde é pesado Quero ver tu aturar Nós tem tanto dinheiro Que não dá nem pra contar O bonde é zica O bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia, no mundo dos tentações O bonde é zica O bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia, no mundo dos tentações É uma questão que todo mundo quer Aí a conta, cê sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais Você gastar no camarote até o infinito 50, 60, 70 mil O bonde é zica O bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia, no mundo dos tentações 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito 50, 60, 70 mil O bonde é zica O bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia, no mundo dos tentações Quando nós chega na balada Nós reserva o camarote Trai logo minhas bebidas Pô, porque a firma é forte Então chama o garçom Traz o uísque e chandão Com as melhores do lado No mundo dos tentações Nossa roupa é importada O perfume do mais caro Tem gafetiva, faça café Arreio e o camarote Nosso bonde é pesado Quero ver tu aturar Nós tem tanto dinheiro Que não dá nem pra contar O bonde é zica O bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia No mundo dos tentações O bonde é zica O bonde é moda E o comentário é que o bonde incomoda Nós tira onda, vida de patrão Nós vivi na ousadia No mundo dos tentações É uma questão que todo mundo quer Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais Você gastar no camarote Até o infinito 50, 60, 70 mil